Com o quarto maior eleitorado do mundo, o Brasil tem 147 milhões de eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço da votação e destacou que o primeiro turno das eleições de 2018 transcorreu com a normalidade esperada. Tendo a justiça eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo esse ano, com o zelo dos seus servidores e a entregar ao povo brasileiro o resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Pela primeira vez, uma missão de observadores da Organização dos Estados Americanos, OEA, acompanhou as eleições no Brasil. Para garantir a tranquilidade das eleições, foram mobilizadas em todo o território nacional um efetivo de 330 mil policiais federais e militares. De sexta-feira até domingo, foram registrados 1.848 ocorrências, o que resultou em cerca de 500 detenções. Nas investigações que a Polícia Federal realizou, foram instaurados 51 inquéritos e 389 pessoas foram conduzidas para prestar depoimento e 160 pessoas foram apreendidas. Nós não tivemos, senhores observadores e imprensa aqui presentes, autoridades, nenhum conflito grave verificado em todo o território nacional, não ocorreram mortes frutos de conflito e de disputas, nós não tivemos nenhum acontecimento de gravidade, essas ocorrências que eu me referi aqui, elas são boca de urna, elas são desobediência, é questão de muitas vezes, enfim, coisas de baixíssimo impacto e que de maneira nenhuma desmereceram o clima de absoluta tranquilidade e de respeito à vontade do eleitor que se verificou em todo o território nacional. E a Justiça está de olho em quem espalha as fake news, as notícias falsas. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, garantiu que não há possibilidade de fraude no sistema eletrônico de votação. E quem espalhar boatos sobre a segurança das urnas será investigado. Aqueles que tentaram descaracterizar, desmoralizar ou tentar induzir a possibilidade de fraude do sistema foram investigados ou estão sendo investigados, serão denunciados e serão punidos. E nós não encontramos, pelo menos até o presente momento, nenhum indicador de que esses fake news que viralizaram tem ele qualquer base fática ou real. Portanto, depois de duas décadas e uma vez mais, o sistema eletrônico adotado pelo Brasil mostra e demonstra a sua rigidez, a sua capacidade de traduzir fielmente, senhora ministra, senhores ministros aqui presentes, a vontade do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado.